Hello, hello galera! O meu nome é Isabela e vocês estão assistindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu estou aqui com a minha mãe Oi galera! Para fazer o vídeo Slime Challenge! Primeira vez aqui no canal, hein? Eu vou explicar o vídeo de hoje pra vocês Aqui em cima vários ingredientes à mesa e todos os ingredientes vão estar aqui, ó vão estar aqui, ó é o sorteio Pega o papelzinho vê o que tirou e tem que colocar aqui E a única coisa que repete é o ativador e a cola que é pra dar a chance das duas pegarem, né? E as pessoas duas pegarem as duas colas ou as duas ativadoras? É, aí não vai dar certo o Slime da outra vai dar ruim Mas vamos tentar Tá aqui, é a sorte Então, bora lá! Então, vamos ver quem vai começar? Joréi! Ou não, tá? Ah, ganhei! Vou começar! Já comecei bem! Vamos ver qual é o meu primeiro ingrediente e... Vamos ver, cadê? Ih! Já viu começar uma slime assim? Eu nunca vi começar uma slime pelo ativador Meu Deus! Eu tinha que ser um ativador! Vamos começar a slime com o ativador Então, já vamos colocar o ativador aqui Mãe, mãe, mãe Pouco Então tá Pouco, criatura! Oh, gente! Gente, prestei pouquinho Muito aí! Eu dei um susto Foi um ativador Foi ótimo, eu já fui Foi muito, agora sou eu Vamos lá Vamos lá Olho! Dá pra ver! Olho! Dá pra ver! Mas do olho! Ai, dá pra ver! Fica só mais slime assim Pode botar só dois, né? Que doideira, né? É lá Vai botar tudo Vou botar tudo, mãe Mas o olho vai ficar... Vai ficar chapalhado Os olhos Os olhos no meio Tá, mas você não botou quase nada Eu botei Ela botou dois olhinhos só Ué, mas o ser humano tem quantos olhos? Quatro? Dois, ué Mas só dois? Na slime? É Ah, tem que pôr Mas, ô Se eu botar mais, a minha slime vai ficar cheia de trocinho Tá tudo louco É ruim, né? Quando a gente faz slime, fica carinho das coisas, né? Muito ruim, eu também não gosto não Três, não Então tá Minha vez, né? Não sou eu Eu sou um slime Já viu se ficou cola? Já tem ativador, agora cola e pronto Já tem mais slime Fica uma feteada, tia Órbis! Ai, eu não tô pegando tudo que eu ia pegar Eu queria muito botar a Orbs Órbis! Aqui é uma lacraia Aqui é uma lacraia É uma lacraia Tem que ir no salto Olha a minha slime, gente É sujador e Orbs Super Olha isso Olha Dá a minha slime assim Gliter prata Que delícia! Que delícia! Corante preto! Corante preto! Ai, vai ficar horrível Gente, o olhinho e o corante preto é pra trolar Ai, vai ficar horrível a minha slime Eu já não tenho pra ver muito Ainda vai botar corante preto Vai ver pouco, tá? Eu não sei se... Não, corante preto Caramba, corante preto Ai, meu slime vai ficar horrível, gente Sério? Só glitter nesse slime? Glitter dobrado Meu Deus do céu! É, tá muito boa Eu não sei se... Eu quero cola Vou botar esse palitinho aqui em cima Senão eu vou colocar ela Pra não espelhar Ai, sujei minha mão Meu dedo de corante preto Olha, gente Que maneiras lá de ver Olha Glitter prata Glitter dourado E olhinho Olha Que legal A minha também tá boa Olha Orbs Ativador E corante preto Tudo o que o mais largo precisa Caramba, isso aqui é Agora sou eu Gente, é cola Vou abrir mais uma vez? Não, uma de cada vez Eu vou tirar a cola Cola, cola, coma Cola, cola É cola Deixa eu ver Ai, eu vou pegar a minha espada Antes de eu falar É ativador de novo Eu quero pedir pra vocês Se inscreverem no canal Eu não vou ter isso Deixar o like Ativar o sininho das notificações E compartilhar E agora eu vou falar o que eu tirei Será que é cola? Não Ativador de novo? É E vocês, gente? O que vocês acham que é? Não, é uma mistura É uma mistura Ainda não tem mais line Ainda não Vai virar o mais line Mãe, foi pouco Isso aí Deixa de ir mais um bom ali Tá bom Eu não botei nada Não, mãe Tá bom Pronto Vai Espuma Muito legal Muito legal Ah, eu vou Tá bom 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 Prata com Prata com Dourado Olhinho Espuma Minha vez Minha vez Minha vez Agora Olha Gente, eu coloco glitter Gente, eu só preciso de uma cola Ah, vai dar ruim pra você Ativador Mas eu tenho Ativador de novo Gente, por que eu não estou tirando essas Colas? Ih, deu ruim pra Isabela Mãe, não botei a line Ih, a gente já sabe que a line dela não vai ser ativada Mas tem que hidração É, ela não sabe o que tem sabor líquido Cola, vem, cola, vem, cola, vem, cola, vem, cola, vem, cola, vem, cola E você não vai ativar? Não Ah, ah, ah Cola Cola Eu consegui cola Ah, eu preciso de uma cola Mas a espuma é de vez É Se eu botar a borrinha pra ela Ela vai ativar É Será? Vamos tentar, né? Tá bom? Não tá, não Gente, ela vai ficar com a ativadora Mas a gente tá ativando mais ou menos Olha lá, a gente tá ativando, ó É quase a espuma Olha, a gente tá ativando Mas fica dura Mas tá ativando Não, fica dura porque muita espuma E botar mais cola, será que fica melhor? É Vou colocar mais um pouquinho só pra ver se vai dar certo com as lágrimas Será que vai alterar? Tem mais um pouquinho Vai mexendo Vou, ó Vou soltear agora Coloca bem Se até agora eu não consegui fazer uma slime Você já tem uma slime aí? Eu não tenho Eu não tenho, slime Corante rosa O que que vai adiantar com corante rosa aqui? Esse negócio que tá preto Eu queria corante roxo Ai, gente, corante rosa Olha que tá lindo Pra que esse corante rosa aí? Não, pra gente ver É Eu vou gostar Corante rosa Gente, eu botei muito glitter Ficou com essa cor Tá bonito a slime Eu sei Aqui o meu rosa não vai nem aparecer, gente Aqui nem aparece rosa Porque tá preto Ficou meio rosto, meio milagre Tá, tá meio milagre assim Tá meio esquerido Eu consegui cola, mas eu não vou te ativar Olha, ela tá melhor do que eu Porque eu já tenho uma slime aqui mais ou menos Cola de novo, mãe Deu ruim pra você Deu ruim pra mim também Gente Gente, não vai dar certo o nosso slime Ó, tá tudo ruim Eu botei ativador duas vezes Ela colocou cola duas vezes E agora? Por que será, né? Agora não tem outra cola pra senhora Não vai dar slime pra ninguém Qual dela ainda? O meu ainda pode dar O meu ainda pode dar Eu tenho o... É... Não der essa bonita Corante violeta Ah não, que saco Violeta Que saco O que eu vou fazer com corante violeta? Vai dar mais uma coisinha Vai ficar mais escuro isso aqui Olha, meu ainda pode dar mais uma coisinha Olha, tá fechado Olha, tá fechado, gente Ai, tá fechado, gente Eu tô novinho, ó Olha, ficou assim, ó Eu já tenho mais slime Calma aí Não tenho corante violeta Ai, olha aqui meus olhinhos Meus olhinhos aqui Meus olhinhos aqui Olha Esses olhos, mãe Fala com muita coisa Gente Tá ruim, meu ó Deixa eu ver Olha aqui, não tem nada Olha isso Olha a minha raiva Que merraquinha Deu tudo errado Vai Isso é rosa Mas a minha só tem glitter A dela só tem glitter E a minha só tem corante Glitter Olha, eu aguento mais glitter Toda brilhosa Pode ser? Tá com todas as cores de glitter Falta glitter Falta glitter Não vou tirar esse bebê Só falta glitter Não, glitter Aqui Corante azul Ela pegou todos Eu queria corante Eu não tenho mais corante Será que esse aqui também é bom? Tá fechado? Nossa mãe, que vontade O que vocês fez comigo? Aqui também tá fechado Nossa, não tem mais cor Ah, mas a gente não tem cor Não, ela tem mais cor Tá bom, Lick Eu não tenho mais slime Você vai pegar Eu vou conseguir montar as águas É, tudo difícil Gente Que coisa é essa? Não deu nada É Ai Gente Eu tô feliz Eu queria fazer mais slime Fica cheirosa Gente Tem que ser Poxa 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 Não, não Poxa Vamos terminar antes Poxa Vamos lá Poxa 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 Líquido Tá ficando mais mole Vou botar Mas pelo menos vai ficar um pouquinho líquido Porque só tem coragem Não, quem mandou? Você já me colocou? Aqui, gente Tá ficando mais mole Aqui Olha só, a minha não tava fazendo Tá por causa do sabão, né? Olha, gente, a minha slime, que tragédia É o último papelzinho Gente, não deu certo Glitter verde Isso aqui é o quê? Glitter verde Viu o que tava faltando Meu Deus, eu peguei todos os glitters Olha, ela pegou todos os glitters E eu peguei todos os corantes Olha isso Não deu certo pra ninguém Gente, vamos lá Uma exceção Olha aqui como é que você põe a minha slime Olha isso Isso não é uma slime, gente Produção, o que você acha? Será que a gente faz a slime? Porque acabou, a papelzinha acabou É, a gente faz, Produção Não deu slime pra mim, né? Deu ruim pra todo mundo A gente dá uma exceção E aí? A produção não sabe Vamos fazer a slime, Produção? E assim? Deu ruim pra mim, deu ruim pra ela Ela falta o ativador Pra mim, falta cola Ah, a Produção disse que ok A Produção disse assim? Então, vamos lá Então, olha só, gente Olha, a gente põe a minha queda de pulmão Ó, de verdade Deu ruim pra mim e pra ela É Aqui, ó Não deu certo Eu acho que o sabor líquido Não ativou a sua insórdia Mas aí agora a gente vai tentar Fazer uma slime Vamos ver se vai dar certo Não, 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 não é assim não Tanto que faça assim Como assim? Você tem que fechar todos os cafezinhos Não todos Os cafezinhos precisam Eu queria o couro de violeta Ah, mas ainda fica muito ruim Aí, se você Agora, você tá do jeito que você quer Eu preciso só de cola É, realmente Acho um pouquinho complicado Aí se a gente sortear tudo de novo Que a gente não precisa? É, verdade Vai acontecer Eu já tenho ativador duas vezes Olha, eu preciso só de cola Você precisa de ativador e cor Não sei, é tão rápido Eu vou colocar cola Ativador já tem, né? Duas vezes É Estou já tem ativador Só que ela não recebeu cola Será que vai ativar? Só que essa bolita não vai Acho que tem que colocar Mais um pouco Um pouco de que? Ativador? É Gente, deu ruim pra gente, né? Essa aí, né? A produção Vazinha Viu mais a sessão É, a produção deixou a gente Olha que correntinha maravilhosa Tá bonita Tá bonita Ó, a mãe Já ativou A minha ativou A minha ativou Tá desgrudando A minha Vou tirar a palma Ou tá grudando a mão? Porque eu vou tirar do pote Pra terminar de ativar A minha Eu já termino a mão Ela tá muito grudada A minha Eu vou por só mais um Ai, tá nervosa Ela grudando assim Acho que foi muito Tá demais Tô com medo Não tem que ficar grudando a minha mão Mas não tá grudando a mesa Olha só, gente A minha Olhando assim Quando ela estica Parece preta Tá roxo Parece preto Ah, tá bonito Roxo Olha isso A minha ficou roxinho Ai, que não passou O tanto da minha mão É da minha Tem que tirar do pote aqui Vamos fazer as categorias? Vamos Eu ia começar A gente tem que fazer Uma sujeira Calma Olha isso, gente Mas ainda tá grudando na minha mão Acho que eu preciso de mais ativador na minha mão Sério? Ah, é Sério? Essa daqui Aqui, tá grudando muito Ela não tá grudando Deixa eu ver na minha Tá caindo o óbvio Não, tá grudando? Ah, tá Tá feio Acho que eu sou elétrica Ainda Isso mudou muito Não, não sou nem O que aconteceu na sua coisa? O que? Com a rosa Ninguém que tá com a rosa? Oi? Pronto O que é isso aqui, Pedro? Ah, misturou Pois é Agora para o desnudar Aqui, vamos tirar aqui da frente Para a gente fazer as categorias Vamos lá, gente Para acabar Vai lá Uma coisa das falhadas Vai Agora é o que? Espera aí, estourada Vamos lá Sai fazer, né? Vai fazer Isso aí Ih, tá caindo o óbvio Que Deus, mãe Estourou E agora? Tá caindo o óbvio Mas tem que tirar tudo a mesma para fazer Fazer o que? Outra três falhadas de pantão Agora é o que? Fala Agora Aí tem que fazer Que raiva Bolha Bolha, vamos lá É, te ajudar Ai, meu Deus Muito tratado Eu não sei fazer bolha Olha Para quem disse que não sabe Nossa Que maneiro Eu nunca vou conseguir fazer uma bolha dessa Vai sim Conforme a gente vai fazer o óbvio Você vai aprendendo E agora é o que? Ai, tá caindo o óbvio, gente Tá caindo o óbvio Tá caindo É muito ruim fazer o óbvio Quando fica caindo o óbvio Também não é legal botar biçanga Saber? Biçanga sai Biçanga sai Bolinha de isopor sai Agora pode entrar Pode entrar Deixa eu tentar Foi Ai, tá caindo o óbvio Óbvio Deixa eu tentar Vai, mãe Ih, você Bem feita Acho que as coisas ficam meio duras Tá? Tá Óbvio É, a gente não pode Tem que tomar mal cuidado Põe no chão aqui Porque a gente tem um bebezinho pequenininho É, ele fica brincando Ele fica no chão É o maior perigo É Se ele põe isso na boca Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no gostei Se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações E compartilhe E tá caindo orbe Então Deixa aí nos comentários também Qual foi a melhor slime Com certeza foi a minha A melhor cor Meu Deus, grudou no papel Grudou no papel E tá caindo orbe E tá caindo orbe Gente, a gente tem muito trapalhado Tchau galera Tchau, né E até o próximo vídeo Tchau